Os agentes percorreram as ruas por onde o maior bloco do mundo vai passar no próximo sábado. Os olhos sempre voltados para os lugares preferidos pelo mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunha e o vírus da zika. Todos os camarotes também foram vistoriados. De onde não dava para tirar a água parada, os larvicidas eram colocados para eliminar possíveis focos. Esse trabalho deve ser feito todos os dias, durante o carnaval também, porque é um período em que se tem uma tendência de acumular lixo. Então é importante que a gente tenha essa ação e essa atenção da população. Os reservatórios que estavam com água foram esvaziados. E como os mosquitos adultos também não são convidados para essa festa, os agentes usaram esse equipamento para matar os insetos. O trabalho é de prevenção e vai continuar durante a festa. E é bom lembrar que deixar o mosquito longe é um dever de todos. A gente sabe que os ovos do mosquito bastam alguns poucos dias para que na presença de água, por exemplo, água de chuva, se transformem em larvas e depois em mosquitos e possam ter risco à população. Portanto, durante o carnaval, as nossas equipes estarão trabalhando durante o carnaval, atuando sobre pontos estratégicos, mas o fulião e o morador da cidade podem também ajudar fazendo o seu dever de casa. Obrigado. 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 Obrigado.